A dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gostadinha A dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gostadinha A dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gostadinha Olhe pro lado, do lado e pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar A dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gostadinha A dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gostadinha Olhe pro lado, do lado e pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, é parinho pequeno e no final vai dar uma gostadinha Olhe pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar Olhe pro lado, é parinho pequeno que a dança vai começar